O doutoramento em Psicologia é fruto de uma séria aposta na excelência científica, sustentada por um corpo docente altamente qualificado e infraestruturas modernas que promovem a aprendizagem e incentivam a atividade científica. Disponibiliza três possíveis áreas de especialização, Psicologia Clínica e da Saúde, Psicologia Económica e das Organizações e Psicologia da Educação e do Desenvolvimento. Este doutoramento destina-se a todos os licenciados pré-bolonha e mestres nas áreas da Psicologia, Recursos Humanos, Gestão, Sociologia e diferentes áreas da saúde como Enfermagem, Nutrição e Medicina. Convidamos-o a vir conhecer o doutoramento em Psicologia da Universidade Europeia.